Muito boa tarde a todas e a todos, um cumprimento especial aos nossos colegas do Parlamento Helénico, Calispera, e como o tempo é um bem escasso, vou diretamente ao ponto. Num contexto de grande incerteza e no meio de uma grave crise sanitária, económica e social, estamos todos convocados para combater em simultâneo a pandemia e a crise económica. De facto, há neste momento dois temas incontornáveis na agenda política europeia, a recuperação económica e a campanha de vacinação. Em relação à recuperação económica, o Parlamento Europeu já aprovou o Plano Europeu de Recuperação e Resiliência e demais instrumentos indispensáveis para que a Comissão Europeia se possa financiar e possa apoiar os Estados-membros no combate à crise sanitária e no esforço de recuperação económica, para que os fundos europeus cheguem onde eles fazem falta e nós sabemos que fazem muita falta. Compete agora aos Parlamentos Nacionais o esforço de rapidamente aprovarem os respectivos planos de recuperação e o aumento dos recursos próprios da União Europeia. O Parlamento Português já aprovou esses instrumentos. E eu gostaria de saber se o Parlamento Helénico também já aprovou o aumento dos recursos próprios da União Europeia, uma vez que sem... Oh, Sra. Deputada, Sra. Deputada, não é possível avançarmos com o Plano de Recuperação. Muito obrigada, era apenas isto, desejar muitas felicidades e bom trabalho.